Você é telespectador da TV Câmara, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa de debates aqui da TV Câmara, programa Direto ao Ponto. Olha, na última semana nós abordamos aqui a temática trânsito e eu dizia que esse é um assunto que nunca se esgota e que ele está sempre em pauta, por vezes por motivos bons e por vezes por motivos até lamentáveis, por questões principalmente de vítimas, de entes queridos que todos nós acabamos por vezes perdendo vítimas fatais no trânsito. Mas hoje o nosso assunto é a Semana Municipal de Trânsito que ocorre no município de Erechim de 23 a 30 de setembro. Então logo na sequência aí você poderá ver, você que está nos acompanhando à noite através do canal 16, uma série de ações focadas para a prevenção no trânsito. E para falar e ampliar esse assunto nós temos presente no Direto ao Ponto de hoje o Secretário Municipal de Segurança Pública e Proteção Social Décio Vicelli, o Chefe de Divisão de Prevenção à Criminalidade Clóvis dos Santos, também o Chefe de Divisão de Regularidade Operacional Paulo Vazata e o Diretor de Trânsito Sidney Sostizo. Eu começo esse programa pelo nosso secretário Décio Vicelli que também já esteve na última semana aqui também falando sobre trânsito para falar um pouquinho dessa programação da Semana Municipal de Trânsito que tem como tema Década Mundial de Ação pela Segurança no Trânsito. Boa noite, secretário. Boa noite, Gleison. Devo iniciar te agradecendo por nos conceder mais este espaço que julgo de extrema importância, pois através do qual nós, além de externarmos as ações que implementamos visando sempre segurança e fluidez no trânsito, que são as metas principais de um órgão executivo, também permite que as pessoas acabem obtendo informações úteis que no dia a dia poderão utilizá-las. Informações, às vezes, né, secretário, que nos deixam de cabelo em pé, né? Exato. Com relação a infrações e por aí vai, né? Exato. E hoje nós estamos aqui e um dos princípios que norteia a nossa conduta é de valorizar os profissionais que estão conosco. Eu vejo que é fundamental que se atue em equipe, por isso participa conosco aqui, como dissesse, o Sidney Sustiço, nosso diretor de trânsito, então o responsável pelo órgão executivo municipal de trânsito, Paulo Renato Vazato, o chefe da divisão operacional, boa noite a ti também, e o Clóvis, que está numa situação de atividade com relação à prevenção, à violência e criminalidade, e também engajado nesta atividade da semana municipal de trânsito, né? Que nós teremos aqui, então, como período de 23 a 30 de setembro. É um período este que foi, então, amplamente discutido pela comissão, por nós, então, designada, envolvendo representantes de entidades públicas e privadas, né, de vários segmentos, e se optou, então, por este período e também pelas ações que nós aqui, então, estaremos discorrendo no decorrer deste programa, né? E, com relação, então, exatamente à semana municipal de trânsito, cujo tema, disseste já, é a década mundial de ação pela segurança no trânsito, né? E que iniciou, então, também, a nível de Rio Grande do Sul, com a criação do comitê estadual, que vai, então, atuar com relação a ações de segurança no trânsito. Durante a década, nós temos como meta estabelecida pela ONU, então, de reduzir, aí, uma, bastante ousada esta meta, eu diria, né, mas que prevê, então, e busca uma redução de 50% do número de vítimas fatais no trânsito, né? Nós aderimos a essa década, lá esteve um representante nosso, participamos, então, já, observando o calendário estabelecido, juntando informações e algo que nós também fomos idealizadores, né? Que foi o de juntar algo extremamente importante que o fato de atuar há mais de três décadas nas atividades de segurança e trânsito, eu continuo a dizer que pioneiro até porque nós não tínhamos, até então, eventos com tantos órgãos, né? Nós temos, então, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Secretaria da Agricultura, com seus profissionais da Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Secretaria da Saúde, a Organização Vida Urgente, que também faz um belo trabalho no trânsito. Então, todos esses órgãos atuando em conjunto, né? E buscando sempre atingir o objetivo que é mais segurança aos usuários. Então, dito isto, se optou, dentre essas ações, nós teremos aqui como foco principal de ações, então, o respeito ao uso da faixa de travessia de pedestres, que é fundamental. Hoje nós temos aí uma preocupação muito grande com relação à utilização das vias por condutores e veículo automotor. O senhor acha que, num subterrechinho, os condutores respeitam, claro, em termos gerais, a faixa de segurança? Nós temos observado uma melhora, a correlação a isso, até em função da atuação dos nossos órgãos, com relação a ações educativas. Temos, creio que sim, nós temos que ainda ampliar esse respeito, né? Ou seja, numa análise, inclusive, foi objeto de divulgação aí na mídia, um levantamento feito em vários municípios do porte de Erechim e também do maior porte, e se constatou que Erechim foi um dos que mais ouvem o respeito às faixas de travessia de pedestres, né? Mas há, e com relação às faixas também, é importante nós dizermos que nós, após um levantamento técnico, nós já iniciamos, então, uma adaptação em algumas faixas que estavam colocadas... Eu percebi isso lá em frente à URI, por exemplo, né? Perfeito. Inclusive, com o uso de defenso disso, recuamos a faixa. O que significa isso? Um simples ato, aparentemente. Mas vai permitir que o condutor do veículo não pare sobre a faixa e dificulte o uso da faixa pelos pedestres. E não só isto, também o fato de que os veículos que estiverem circulando no sentido Bairro Centro pela 7 de setembro, ao tentar uma manobra para ingressar na Sergipe, eles não precisam parar na 7 de setembro, e sim, já na Sergipe, permitindo que o fluxo da 7, que é a via mais utilizada, um levantamento nosso também, nos permitiu concluir que em torno de 25 mil veículos circulam na 7 de setembro diariamente. Então, há também um estudo em andamento aí, porque se busque ações a curto, médio e longo prazo, no sentido de se sugerir, enfim, fazer com que os usuários busquem outras alternativas também, né? Uma vez que, como eu já tenho dito aqui em outras oportunidades, nós temos uma média de 300 veículos por mês ingressando no nosso registro nacional de veículos automotores registrados em Erestim. Fora os 50 e... Nós temos 55 mil e 16 veículos registrados, segundo o Denatran, dados de julho. 55 mil e 16 veículos, né? É veículo, hein, Clóvis? Exato. O que é que tu acha? Muito veículo. Boa noite. Boa noite, Gleixo. Boa noite, secretário. Boa noite, Sidney. Boa noite, Paulo. É, eu vejo também, no meu ponto de vista, que é, realmente, é bastante veículo para a nossa cidade. Quer dizer, o nosso perímetro urbano, né, ele continua o mesmo de 50 anos. O que a gente falava, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar o nosso último debate que a gente fez aqui, mas é uma coisa notória, né? Você tem marcas vendendo cada vez mais, o ingresso agora dessas marcas chinesas, japonesas, né, vendendo estrondosamente, né? Cada duas pessoas tem um veículo, 100 mil habitantes e 55 mil veículos transitando, né? E isso, se vocês forem analisar, fica evidente no acampamento Farroupilha, secretário? Eu, ontem, estava indo para o acampamento Farroupilha, nós fizemos a cobertura oficial lá, volta de 18h30. Congestionamento? Congestionamento já aqui, para cima dos bombeiros, próximo ali à agência do Cicred. O pessoal tem o hábito de usar a Avenida 7, né? Se tivesse, daqui a pouco, por vias paralelas, não iria se deparar com esse congestionamento. Com certeza. Eu já optei por uma via paralela. Já facilitou, né? É importante também, nós, usuários do sistema viário, termos ciência de que nós temos que planejar a utilização das vias. Exatamente, buscar alternativas, né? Se nós temos uma disputa maior por um determinado espaço, uma via, nós temos que buscar outra. E, principalmente, eu acredito nos horários de pico, né? Exatamente, sobretudo nos horários de pico, né? As pessoas, nós temos alguns locais onde há uma concentração maior, né? A sugestão é que se planeje e busque outras alternativas, né? Nós temos um aspecto bastante positivo do nosso sistema viário, que é a dimensão das vias, né? Nós temos vias aí, felizmente, né? Que são vias... Comparados com outros municípios do mesmo porte, né? Exato, exato. Então, isso é um aspecto, é algo positivo, digamos assim, né? O que nós temos que agir como órgão executivo, e a nós, então, portanto, compete, é sugerir, digamos assim, uma mudança de comportamento dos usuários. Isso é uma coisa que não consegue ser assim da noite para o dia, né? Exatamente, são gerações, às vezes, com as quais nós temos que... Você fica décadas ali batendo, né? Educando, né? Com as melhores condições de circulação, inclusive, pavimentação nas vias paralelas e outras, eu acho, meu ponto de vista é que vai se diminuir um pouco o fluxo na Sete e na Maurício, né? As vias asfaltadas fazem com que o pessoal, às vezes, acaba desviando do conflito. No domingo, no domingo é complicado, né, de andar em Erechim? Claro, todo mundo sai de casa, todo mundo quer passear, né? E aí, para quem precisa ser deslocado, de repente, você tem que planejar, né? Nos domingos, aí, o pessoal sai para passear na avenida, né? O que ocorre é que acabam, às vezes, trancando o cruzamento, aí, bloqueando a via, cometendo infrações de trânsito, o semáforo fecha na frente, o cara está andando às 5 por hora, 10 por hora, começa a parar e acabam bloqueando o cruzamento. A gente tem recebido inúmeras ligações e, inclusive, tem se feito fiscalização nesses pontos. Se tivesse posto os furões lá, né, secretário? Como existe, por exemplo, no Passo Fundo, ia ter algum... Iria amenizar o problema. Eu vejo, por exemplo, no Passo Fundo, que isso aí já não acontece lá. O pessoal respeita, não passa no... Não tenta dar aquela passada rapidinho, porque é notificado, então... É, os controladores eletrônicos de velocidade, eles têm as suas... Eles têm influência em relação à segurança. Principalmente na educação, eu diria, né? E a administração municipal não desistiu. Nós apenas estivemos numa situação que se entendeu tomar a decisão, que foi tomada, mas isso não significa, né, que... Que vai se abandonar o projeto. Exatamente. Até porque nós só temos uma alternativa hoje de constatar e responsabilizar aqueles condutores que estejam cometendo infração com relação à velocidade. É através da utilização dos controladores eletrônicos. Deixa eu passar a palavra para o Clóvis, que eu... Desculpa, Clóvis, tive que cortar antes aí, mas... Boa noite. Boa noite. Bom, em relação à semana nossa municipal de trânsito, a gente tem uma extensa programação, né? Que será realizada, então, de 23, como o secretário frisou anteriormente, de 23 a 30 do decorrente mês, né? Nós temos aí... A nossa programação inicial será no dia 17... Ou melhor, dizendo, dia 23, setembro agora... Às 17 horas. Às 17 horas. Aqui na Câmara de Vereadores. Aqui na Câmara de Vereadores, né? E nós teremos aí a presença do nosso presidente do CETRAN, doutor Jaime Lobo da Silva Pereira, né? E também o diretor de estatística, o Fernando Augusto Ramalho Forno. E também o membro do JET, né? Que é o sargento Lauro Pedotti. E demais autoridades nossas do município que vão estar presente, né? Nessa solenidade de abertura da Semana Municipal de Trânsito. E aí, na sequência, né? A gente tem várias programações aí que serão mencionadas, né? Também teremos aí um debate lá no canal 20, né? Do pessoal que nos... Isso. Nossos parceiros aí. Já no canal 20 terá a presença também de autoridades de trânsito, né? Que estarão debatendo sobre o nosso sistema viário aqui no município. Se me permite, por relação ao presidente do Conselho Estadual de Trânsito, trata-se da autoridade de trânsito do Rio Grande do Sul. Nós temos no Sistema Nacional de Trânsito o Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo normativo. E os estados possuem os seus conselhos. Então, a autoridade de trânsito do Rio Grande do Sul estará conosco aqui nos prestigiando neste evento. Trazendo consigo, então, o Fernando Augusto, que, na verdade, além da responsabilidade estatística, ele é o gestor técnico. Aquele que, na verdade, nos assessora quando há eventuais dúvidas com relação à utilização da legislação de trânsito. São autoridades que irão, certamente... E esse presidente tem, já na sua atuação, enquanto responsável pelo órgão, tem adotado ações aí que proporcionam mais segurança do usuário, dentre as quais o recolhimento da Carteia Nacional de Habilitação aos condutores interceptados e embriagados, né? Para dirigir o veículo por 24 horas. Foi através de uma portaria, não, a resolução, eu já estou dizendo, do Conselho Estadual de Trânsito. Então, e tem aberto as portas, é bom que se diga também, e se aproximado dos órgãos executivos. Isso nos facilita muito, porque, por vezes, se faz necessário buscar informações face até à forma de se interpretar a legislação vigente com relação ao trânsito. Muito bem, eu preciso fazer um intervalo, nosso programa Direto ao Ponto de hoje está debatendo a Semana Municipal de Trânsito, que inicia no próximo dia 23, de 23 a 30 de setembro, uma série de ações estarão sendo desenvolvidas junto à comunidade arexinense, visando, obviamente, melhorias, não apenas no sistema aviário, mas em tudo aquilo que compreende trânsito. Rápido intervalo e já voltamos com mais Direto ao Ponto. Saúde? É bom saber. Rancenise? O que é isso? É uma doença causada por uma bactéria que ataca a pele, os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como a gente sabe que está com rancenise? Olha o seu corpo. Áreas que não suam, com perda de pelo e sensibilidade, manchas que não doem, caroços e inchaços, podem ser rancenise. Eu tive rancenise, tratei e estou curada. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. O que é uma lei? Lei é um conjunto de regulamentos e normas que asseguram os direitos e deveres do cidadão. Sendo assim, a lei consiste numa regra de conduta geral e obrigatória, podendo ser de autoria do poder legislativo ou executivo. No entanto, alguns assuntos são prerrogativas exclusivamente do prefeito, como, por exemplo, o plano plurianual, a lei orçamentária e leis que criam cargos, funções ou empregos públicos. É importante lembrar que todas essas importantes leis são aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores. De volta com o programa Direto ao Ponto. Estamos debatendo, nesta noite que você nos acompanha, a Semana Municipal de Trânsito, que acontece de 23 a 30 de setembro, aqui no município de Erechim. O foco dessa campanha, como já dizia o nosso secretário Desso Vicelli, respeito à faixa de segurança, álcool e uso de celular. Com certeza, três problemas pontuais que estarão sendo efetivamente abordados nessa campanha. Eu converso, nesse início de segundo bloco, com o chefe de divisão de regularidade operacional, Paulo Vazato, para falar um pouquinho sobre as suas atividades e da sua divisão nessa Semana Municipal de Trânsito. Boa noite, Paulo. Boa noite, Iglesias. Boa noite, secretário Flóvis, diretor Sidney. É bom que se lembre e se frise que, para nós, da Diretoria de Trânsito e da Secretaria de Segurança, a Semana de Trânsito, diremos que ela é uma intensificação maior das nossas atividades. Seria como um acampamento farroupilha para gauchada, né? Exatamente. Todo ano é, digamos assim, é importante que se preserve as tradições, mas há um período que elas são mais intensificadas, mais divulgadas. Por que vocês escolhem esse período? Faz parte do calendário? Existe alguma questão estatística? Não, isso é nacional. É nacional. É nacional. E a gente procura também, nessa semana, aderir e trabalhar à sugestão nacional. Mas é importante que se coloque que, diariamente, a gente vem mantendo essas atividades. E há quem veja a própria Diretoria como um órgão com caráter punitivo. Mas, para nós, o importante sempre é, primeiro, educar, orientar. Tanto é que, se vistos os números de AITs, eles estão, assim, muito aquém do que poderiam estar, pelas infrações que a gente vê que se cometem. Então, a gente trabalha com essa atividade de orientar, educar, e, se necessário for, punir. Eu tenho uma opinião a respeito disso, que eu vejo que, que eu acho que vai bem ao encontro do que você fala. Olha, o cara ser multado em Erechim, o cara tem que pisar na bola valendo no trânsito. Não que não se faça o trabalho educativo, eu acho que se faz, faz muito bem, mas, para o cara ser autuado, tem que... É, a gente tem visto, através dos estudos, das tomadas que se tem feito, os pontos considerados mais os X. E ali a gente dedica maior atenção, por exemplo, aí nos autos da avenida, a questão da perturbação, do som, enfim. Então, é nesses pontos estratégicos que a gente ajuda. Vocês conseguiram, vocês conseguiram, eu acredito, reduzir... Existe uma problemática, principalmente nos domingos, né? Lá próximo à Praça dos Bombeiros, lá, né? Praça da Petiteia em Milagre. Nós tivemos resultados, assim, que são notórios, são plausíveis. Possivelmente a gente pode constatar isso. Outro ponto que nós tivemos bastante resultado com relação à faixa de segurança, né? Então, tem se intensificado diariamente o pessoal, os agentes, eles são concentrados em pontos, em faixas, onde sabe-se que tem o maior conflito aí de pedestres e veículos, né? A gente tem conseguido reduzir em muito, né? Então, eu acho que o nosso trabalho é esse, é orientar, é facilitar, é permitir que as pessoas possam se deslocar com segurança, que possam trabalhar, enfim, não se está ali impedindo a fluidez ou que a cidade, enfim, evolua. O que se quer dar é condições, é dar segurança. Eu acho que isso a gente tem conseguido fazer e é possível perceber, né? Então, o nosso trabalho, ele é, como dito primeiramente, educar, orientar, facilitar com que as pessoas consigam se deslocar com segurança, com qualidade e, acima de tudo, reduzindo o tempo. Bem, que trabalho vocês têm, né? Que tarefa árdua, né? Porque, aquilo que a gente fala, são 55 mil veículos, Sidney, e as estruturas são as mesmas. As mesmas, né? A gente, até, inclusive, aumentou o horário, que há tempos atrás a gente trabalhava até as 18h, 18h30, né? A partir de um tempo atrás, aí foi, a gente, até as 24h, né? Começou a fazer o serviço. Voltando à faixa de pedestre, existe também, por parte do pedestre, o comprometimento que, às vezes, não há, né? Tem a faixa próxima, o pedestre, em vez de deslocar e utilizar a faixa para fazer a travessia, acabam fazendo no local que... Isso é quase como, né? Eu comparo isso àquela questão, assim, você tem uma lixeira próxima, você joga o lixo no chão, né? No chão, isso. Então, o motorista tem o dever e a obrigação de parar quando se depara com o pedestre que já começou a fazer a travessia, né? Se o pedestre está em cima do meio fio, ali, aguardando, depende da situação, o veículo tem como parar, né? Só que tem situações, às vezes, que o veículo, devido à distância, não tem como parar o veículo para o pedestre fazer a travessia. O interessante é que o pedestre sempre fique atento para ver se... Afinal, ele também faz parte do sistema de trânsito, né, secretário? O senhor sempre bate nessa questão. Eu sempre tenho frisado, e eu acho que é oportuno repetir aqui, o pedestre também tem deveres com relação ao uso da via, né? E deve observar, mesmo utilizando a faixa de travessia de pedestres, é que o condutor do veículo necessita de um espaço para parar o seu veículo. Ou seja, se ele constatou a necessidade e ele está a 40 por hora, ele vai precisar de algo em torno de 16 a 20 metros para iniciar a frenagem e parar o veículo. Então, não basta o pedestre estar sobre a faixa, vai ter que ter essa noção de espaço, né? É a lei da física. E outro aspecto fundamental que nós, independente do papel que estejamos exercendo, é o de que nós temos que ter em mente que não devemos nos constituir de um perigo ou um obstáculo aos demais usuários. Então, eu tenho dito, repito também, é que a legislação, é muito fácil nós respeitarmos a legislação, tornarmos o trânsito mais seguro. Basta cada um de nós observar, sobretudo, as regras gerais de circulação e conduta estabelecidas na legislação de trânsito. Quer seja quanto ao posicionamento do veículo, quer seja com relação às manobras, quer seja quanto ao passageiro, quer seja quando estivemos na condição de pedestres, é muito simples. O gargalo é o comportamento, é uma forma de nós mudarmos o comportamento dos usuários. Somos nós que tornamos o trânsito mais seguro ou menos seguro. Falando ainda em, tu falaste antes em, a gente conseguiu também reduzir o número de denúncias, porque a gente está trabalhando com o DCB Limit, né? A gente está, os veículos estacionados ali, que estiverem com o nível acima dos 80 decibéis, está sendo tomada as medidas que a legislação... Que é o equipamento que vocês utilizam, né? E também, há um mês atrás, mais ou menos, a gente entendeu que deveria ser feito, nos finais de semana, um avançar a partir das 24 horas. A gente está trabalhando até as 2 horas da manhã. Nos finais de semana. Com a fiscalização para coibir o excesso, os abusos, né? Inclusive de velocidade e outras situações, né? E ao convênio, vai competir a vocês ou também a vocês? Existe o convênio de reciprocidade. A brigada tem o DCB Limit. A gente, quando o agente de trânsito se depara com situações em que o condutor esteja supostamente embriagado, a gente pede o auxílio deles e, no momento, eles nos dão o apoio. Eu acho que isso continua sendo um problema. Continua sendo um problema, só que veio a somar uma resolução do CETRAN, que agora o condutor, se recusando a fazer o teste, é emitido a notificação e a apreensão da CNH por, no mínimo, 24 horas. Então, mesmo não estando embriagado, se recusando a fazer o teste, tem a medida administrativa. Tem que ter mais a autuação, né? Isso, na verdade, face à nossa legislação penal, nenhum de nós, cidadãos brasileiros, é obrigado a apresentar provas contra si em situações de entese e criminalidade. Então, mas com isso, como disse o senhor Cisnei, a resolução permite que haja um enquadramento como uma desobediência àquilo que estabelece o agente ou a autoridade de trânsito e, como medida administrativa, o recolhimento da legislação àquele que se negar, então, a utilizar o bafômetro, né? Tudo leva a crer, tudo leva a crer, Clóvis, que o sujeito se nega a fazer o teste, o bafômetro, é por quem, né? Afinal, quem não tem, exatamente. Clóvis, você queria complementar? Em tese, né, voltando ao assunto, então, em tese é que ele esteja em estado. Tudo leva a crer? Mas eu gostaria de voltar à questão do Paulinho, que ele frisou ali na semana de trânsito, né? Vamos ter o mascote, podemos anunciar, agora já anunciei. Pois é, mas eu gostaria só de complementar, então, que a semana nacional de trânsito é de 18 a 25 de setembro, né? Mas devido a alguns, até o evento do acabamento de farrupilha e outras atividades que nós temos em nosso município, a gente optou por uma data um pouquinho diferente, né? Eu posso sugerir um, eu acho que na próxima edição do acabamento de farrupilha, vocês teriam que ter um galpão lá também para fazer, né? Nós instalamos, nós adquirimos uma barraca para as atividades relacionadas ao trânsito. E ontem, eu digo, dia 13, foi instalada. O acabamento de farrupilha tem as escolas lá, né? Tem todas as escolas, né? Que vão todas as estadas. O azulito lá ia fazer, né? O azulito, para quem não sabe, já que eu furei aqui a surpresa, o azulito vai ser o novo mascote, tá? Isso, isso. Nós temos como, me permite, Clóvis, como meta atuarmos de forma mais intensa nas atividades educativas, né? Com relação ao trânsito, ao uso do sistema viário. E entendemos e observamos que em outros municípios há utilização e outras instituições também o fazem, né? Da utilização de um mascote, que vai de uma forma didática também interessante, que vai fazer... É uma abordagem criativa para você passar. Fazendo com que, no nosso entendimento, aqueles que estiverem em uma situação de infração e, consequentemente, em risco, com relação à sua segurança no trânsito, possam rever as suas atitudes, né? Através da intervenção do mascote. Nós vamos utilizá-lo intensamente, né? E onde tivermos concentração de pessoas, em atividades em estabelecimento de ensino, em outras instituições, nas vias públicas também, e temos certeza que nos trará um resultado bastante positivo com relação ao comportamento... A todos nós, né? A nós, enquanto os usuários das vias, né? Então, de fato, nós estaremos apresentando aí o primeiro momento denominado azulito, né? Que estará sendo... Mas eu já fiquei sabendo que tem nome aí de funcionário. Eu preciso fazer um intervalo. Voltamos depois com o Clóvis para complementar as informações. Estamos debatendo direto ao ponto de hoje a Semana Municipal de Trânsito, que inicia no próximo dia 23 e 23, a 30 de setembro. O município de Erechim vai viver uma série de ações em prol da melhoria do trânsito, em prol da qualidade de vida de todos nós. Já voltamos. Saúde? É bom saber! Rancenise? O que é isso? É uma doença causada por uma bactéria que ataca a pele, os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como a gente sabe que está com rancenise? Olha o seu corpo. Áreas que não suam, com perda de pelo e sensibilidade, manchas que não doem, caroços e inchaços, podem ser rancenise. Eu tive rancenise, tratei e estou curada. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. O que é uma lei? Lei é um conjunto de regulamentos e normas que asseguram os direitos e deveres do cidadão. Sendo assim, a lei consiste numa regra de conduta geral e obrigatória, podendo ser de autoria do poder legislativo ou executivo. No entanto, alguns assuntos são prerrogativas exclusivamente do prefeito, como, por exemplo, o plano plurianual, a lei orçamentária e leis que criam cargos, funções ou empregos públicos. É importante lembrar que todas essas importantes leis são aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Nós estamos no coração do poder legislativo de Erechim. É aqui, no plenário, onde acontecem as grandes discussões de projetos, requerimentos, moções, enfim, uma série de expedientes que visam tornar a vida do cidadão ainda melhor. Quando uma mulher fica grávida, ela e todos à sua volta devem se preparar para oferecer o melhor para o bebê. E nada é melhor do que amamentar. Amamente seu filho já na primeira hora de vida. Seu leite é o único alimento que ele precisa até os seis meses. Só depois comece a dar outros alimentos, mas continue amamentando. Dê ao seu filho o melhor começo de vida. Amamente. De volta com o programa Direto ao Ponto. Estamos debatendo aqui a Semana Municipal de Trânsito, que inicia no próximo dia 23 de setembro. Vai até o dia 30. E olha, temos como foco nesse ano. Respeito à faixa de segurança, álcool e uso do celular. Três temas importantíssimos. Direto ao Ponto de hoje, está justamente abordando essas questões, questões de trânsito. Na semana passada a gente já abordava, você que nos acompanha deve ter visto, mas como eu sempre digo, trânsito é um assunto que nunca se esgota, é um problema que não é meu, não é do secretário, não são desses profissionais que estão aqui. É uma questão que precisa da colaboração de todos nós. Clóvis, você passava algumas informações no final do segundo bloco, gostaria que você continuasse, por favor. Certo, Luiz. Então, nós estávamos falando anteriormente no bloco anterior a respeito do nosso mascote, né? Mascote do trânsito. Então, ele será apresentado na data da abertura oficial da Semana Municipal de Trânsito. Dia 23, né? Isso, no dia 23. Nós estaremos apresentando, então, a toda a comunidade. O azulito, né? O azulito. Será uma campanha, será um grande, será bem-vindo, um parceiro para o nosso... Vai ser uma campanha permanente, né? Isso, a gente vai ter uma campanha permanente. Também nós teremos, né, uma escolinha de trânsito. Nós estaremos adquirindo através de uma via Concepro, né? Isso. Então, incomodato, né? Nós estaremos fazendo atividades educativas para o trânsito, né? E vai ser voltado para essa escolinha para as crianças. Para as crianças, educação infantil, em geral, né? Enfim, isso. Em todas as atividades. É mais fácil, eu acredito, né? Você começar a educar o futuro condutor desde cedo, né? Se me permite, até, com relação à escolinha, que eu considero uma aquisição extremamente importante, né? Nós tínhamos, desde o início das nossas atividades na Secretaria, como meta, intensificarmos as campanhas educativas, atividades educativas, né? E tentamos, no primeiro momento, inclusive, reativarmos o Campo Escola, né? Que, desde dezembro de 2007, está desativado. Buscamos até um convênio, mas em função até daquela área, daquele espaço, estar. Então, hoje, ele foi, quando da implantação do IFET, cedido ao IFET, né? E, portanto, a união, né? Então, nós só poderíamos utilizá-lo através de convênio, mas há, também, uma intenção de ampliação de espaços, né? Então, nós buscamos, como alternativa, essa escolinha que está... Nós teremos, então, todos os equipamentos, né? Que, se podemos nos deparar, que seja com relação à sinalização vertical, horizontal, numa via, que pode ser instalada nos locais onde nós teremos as atividades, nas escolas, instituições, enfim, que tiverem interesse em fazer umas campanhas educativas, né? E, com isso, também, será extremamente importante, como eu citei, né? Haja vista que nos permite, então, sobretudo, como público-alvo, as crianças e adolescentes, já formarmos um comportamento, aqueles que são, hoje, usuários da condição de pedestres ou passageiros, para quando forem, então, condutores de veículo automotor. Então, essa escolinha, também, através do CONCEPRO, repito, que nós estamos adquirindo, já estaremos, então, a partir, já, da semana de trânsito, que o Clóvis citou aqui, que há uma legislação a nível nacional, aproveito até para complementar, se me permite, Clóvis, nós temos, também, no nosso município, uma lei municipal, que estabelece, então, a semana municipal de trânsito, cuja autoria, e é bom dizer aqui, né? Foi do, então, vereador Plínio Costa Júnior, né? Que hoje é secretário de saúde. Secretário de saúde, né? Que foi aprovado, que foi aprovada, né? E, também, ela visa seguir, normalmente, os temas estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, né? Então, só citando, Clóvis, essa importância, o valorizado que nós temos, em nossa opinião, com relação à escolinha. Perfeito. Clóvis, por favor. Eu gostaria de complementar algumas colocações do secretário, já dando sequência aqui na programação. Então, o nosso foco principal, no dia 25 do 9, né? De setembro, agora, nós vamos ter um evento grande. Lá na Praça. Isso, na Praça Jame Largo. Isso. Será, nós botamos aí um nome, um foco de ação, no caso, seria Domingos Sem Acidente. Ou, melhor, Domingos Sem Acidentes. Bom, se vocês conseguirem um, já, acho que já estão... O outro, né? É. Então, lá vai ter vários órgãos de segurança, né? Vamos ter uma programação extensa nesse dia. Vamos fazer um apelo aqui, então, gente, dia 25. Pelo amor de Deus, todo mundo sai de casa como deveria sair todos os dias, né? Redobrando os cuidados. Redobrando os cuidados, exatamente. Então, em várias parcerias, né, Gleice, com várias entidades, né? Que a gente elaborou esse plano, não só... não foi nosso, né? Foi de todas as nossas equipes, né? Inclusive com uma comissão organizadora que a gente... Eu acho que assim funciona, né? É, porque a gente sozinho não faz nada, né? Exatamente. Então, é em parceria com vários órgãos de segurança, né? No dia 26, vocês têm uma agenda longa, né? É, então, nesse dia 26 também, Gleice, nós teremos um modo principal, que será o show da patrulha, né? Então, o show da patrulha que vai acontecer no dia 26, vai acontecer no dia 26, no 25 de julho, às 14h30 horas. Esse show é voltado para o público infantil, né? Então, toda a comunidade está enganjada e está convidada, né, a participar deste evento que será de grande importância para nós. Me permite essa patrulha, complementando novamente, Clóvis, é um grupo de profissionais que, através de uma forma também bastante lúdica, né, tem feito um trabalho fantástico em vários municípios do Brasil, estarão, então, conosco também neste dia, fazendo atividades no sentido educativo, enfim, que haja uma mudança de comportamento dos usuários. nós temos uma previsão aí de que teremos o 25 de julho lotado, né, já temos... Já temos uma de agência, já temos várias escolas, né, até por ser algo que até então não tivemos a possibilidade, não tínhamos a possibilidade de termos um evento deste porte em Erechim, nós já constatamos, aí verificamos em alguns locais, constatamos, inclusive, em administrações onde foi feito esse trabalho, e é um trabalho fantástico aqui, a forma como eles estarão conduzindo as atividades, né. Então, Paulo, precisamos complementar alguma coisa ainda sobre a divisão de regularidade operacional? É, eu acho que seria interessante ainda se colocar que quando se fala do trânsito a nível de Erechim, né, ele não pode ficar, e não se pode criar um conceito, né, do Erechim, deve-se criar um conceito regional. É, quando se fala sobre a faixa de segurança, por exemplo, nós temos ali milhares de veículos de municípios menores, eu diria, de que possui condutores que não se deparam diariamente com situações de fluxo, uma nossa, né. Então, talvez não haja aquela consciência, aquele hábito. E habilidade também, né. E a própria habilidade, como nós que estamos diariamente envolvidos aqui, então acho que isso também soma muito. Com certeza. Então, não se pode criar um conceito de trânsito, né, restrito ao Erechim, não tem que se pensar a nível regional. Isso é interessante. Então, às vezes, o conceito, os dados que se tem, eles não são somente méritos ou um problema nosso aqui, ele é regional. E aí está sendo feita essa integração aí com os outros municípios também, para se estender essas iniciativas de uma maneira parceira com os outros municípios? Sim, há essa troca de informações, até a gente já tem, através de outros parceiros, que eles têm desenvolvido atividades nesses outros municípios também, visando a preparação, enfim, a conscientização. Porque trânsito e trânsito de qualidade, trânsito seguro, implica em qualidade de vida. Com certeza. Você pode pensar em qualidade de vida, se nós temos diariamente situações de estresse, de desrespeito, de pressa. Eu acho que, acima de tudo, eu diria que é qualidade de vida, a partir de iniciativas práticas do dia a dia, de um planejamento. É o que não há hoje. Perfeito. Porque se utilizam sempre as mesmas vias. Então, eu acho que é uma questão de consciente, de criar hábito. E nós, como diretoria de trânsito e como secretaria de segurança, nós estamos, eu diria, quase que diuturnamente envolvidos nessa questão. E não poderia ser diferente, né, Paulo? O trânsito, ele não para nunca, né? E a quantidade de eventos que a gente atende diariamente, semanalmente, nos fins de semana, enfim, é onde há o maior número. Então, gostaríamos que fosse visto a diretoria e a secretaria como um órgão que está mais, digamos assim, com o objetivo de facilitar que haja integração, que haja... Mas isso aí pode ser visto pela quantidade de infrações, né? Senhores, quero agradecer a presença de todos vocês e dizer que estão todos parabéns pelas iniciativas aqui. Eu tenho certeza que a comunidade vai receber muito bem. A gente faz também esse apelo, a TV Câmara é sempre parceira de vocês aí para o que a gente puder colaborar para... Com certeza, para o que puder colaborar para melhorar o trânsito, estamos à disposição. Por favor, Silvio. Só antes de encerrar, eu queria fazer uma colocação a respeito do uso do aparelho de telefone celular. A gente tem constatado, e estatísticas também, comprovam que dirigir e falar ao celular é tão grave quanto dirigir embriagado. Então, em Erichim, a gente frequentemente se depara com condutores dirigindo e falando no aparelho de telefone celular. Mas tem, quando não falam um... Que evitassem de se conduzir e, quando toca o telefone, estaciona o veículo num local adequado ali e, após, faça o atendimento. Tanto é que o número fica registrado. Se você não puder atender, quando estiver dirigindo, que o código não prevê isso aí, fica o número registrado ali e dá um retorno. Desatenção é algo que pode causar sérios problemas. É um segundo que você precisa para... E essas são as atitudes dos condutores cujos agentes estão responsabilizando com autuações. Em função até do risco e caso dos demais. Aumentou significativamente o número de condutores falando no aparelho celular e dirigindo o veículo. Lamentável. Lamentável. Senhores, muito obrigado. Muito obrigado, Gleice, por mais esse espaço. Com certeza. Extremamente importante, como eu frisei no início. E nós estamos à disposição, sempre que julgar necessário, estarmos aqui externando as ações, nossas atividades, nossas metas, enfim. E aproveitando para convidar a toda a nossa população que participe dos eventos relativos à semana... Que inicia às 17 horas do dia 23. ...a abertura nesta casa, na Câmara Municipal de Vereadores. Uma série de outras atividades que não foram apresentadas aqui, mas oportunamente será tornado público. Muito obrigado. Muito bem. A todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do Direto ao Ponto, quero agradecer, agradecer você pela audiência, pela preferência, pela TV Câmara, nosso compromisso com você é levar informações sobre a Erechim, sobre o que acontece em nosso município, não apenas a Câmara de Vereadores, mas, enfim, de toda a comunidade. Hoje nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.